O... TEMO... O... CART CHEETO! E sejam bem-vindos a mais um CART CHEETO! Luan Santana lindo! Uh! Ele já me ligou! O Luan Santana já te ligou? É! Eu tava no correio, aí do lado tocou um número muito bizarro, aí eu atendi. Alô, tudo bem? Aqui é o Luan Santana e vou mandar uma música pra você! Caralho, ele poderia... Com apenas 5 reais por semana, você consegue, pode receber, não sei quantos descontos, tá vivo? Ele poderia ter ligado pra qualquer pessoa do Brasil, afinal ele é o Luan Santana e ele ligou pra você, Wilson. Ligou pra mim, bom demais, né? Caralho, foi o melhor dia da sua vida. Melhor dia da minha vida, tava no correio... Cê chorou? Pô? Cê chorou, escorreu, é a lagriminha. Foi alegria total, né? Pô, imagina... Ah, meu controle tá longe, pera aí. Cadê seu controle? Ah, e não é que o Toad se ferrou? Toad se... Por que eu tô aqui? Não lembro quando aconteceu no último episódio, porque eu tô no começo da fase. Bem, não lembro. Dei outro arroto interno com gosto de esfirra. Aí tá foda essas esfirras, hein? Bom demais. Obrigado, Habibs. Eu tô perto do coisa? Não tô, né? Não, tá longe. O que que eu pisei que eu voltei tudo? Nove, nove, nove... Onde que é bom ir? Pra cima, pra roubar. Pra cá... O ladrão tá em cima ali, ó, o gueto. Ah, o Juj? Tá lá, no... O Juj? Tá, tá, vou pra cima. Aí, ó. Aí, ó. O que que é esse menino aqui? Será que eu vou? Não, 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 não. Ah, não, calma. Vê se a estrela tá tudo bem lá, pelo menos. Cadê o mapa? Porque ele te deixa bem na frente da estrela. É? É, se ela tiver do mal, não compensa. Tá aqui, tá aqui. É, tá do mal, é. Não vai, não. Mas se eu vier aqui, ela muda. Não vai, ela te deixa ali, ó. Tá vendo, ó. Oi? Aquelas pedras ali. Ahn. Ah, te deixa ali. Dois quadradinhos antes da estrela. Puta vida. Não dá pra você ir na contramão daí. Puta vida, bicho. Então recusa esse passeio perigoso aí. Vamos recusar. Sendo not a chance. Not a chance. Peço perdão. Não será dessa vez. Peço perdão. Come again. O ruim quando tá a estrela do bem lá... Eu ganhei algo? O Bowser fica tirando os caras do rio. Vai lá. Vai ter duelo. Quem que você quer brigar? Eu quero... Ah, o menino ali. O Boo? Ele não tem nada. Não. O Toad? É. Nossa. Então vai. Só que não gasta tudo, hein. Não, eu quero stars. Caralho. Que que é isso? Estrela ou quarenta conto? Estrela. Se eu perder, eu tô fodido, hein. Nossa senhora. Eu perdi uma estrela. Uh. Ai meu Deus do céu. Meu cu tá piscando. Agora atenção. Nossa. Tô descabelado agora. Meu cu tá piscando, sério. Tô com muito medo. Puta. Puta aí é o Bazinga. Buna. Bazonza. 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 Calma aí. Vê as regras primeiro. Vamos com calma. Aperta o R. R. Alavanquinha anda. Tá. Rulis. Round up the booze and hair. Then if you... Precisa ver ali do ladinho qual é que é o mini maker. Eu preciso jogar bola. É o Z que você treina. O que? O Z. É o azulzinho em cima. Ah tá, tá, tá. Eu quero treinar. Isso é um treinamento. Não vale você perder, você não perdeu. Tá, 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 tá. Sacou? Aí é bom demais, né? É importante, é importante. Assim pelo menos você não se fode se caso der ruim. É. O que que eu tenho que fazer? Esse aqui eu tenho que empurrar pra cá? Eu não tenho ideia. Ah, é isso, ó. Eu tenho que... É igual pegar gado. Ih, esse aqui é da roça. Tô treinado. Tipo isso? É, acho que é, ó. Ah. Pode é que ele é bem mais esperto que eu, ó. Mas agora você sabe o que tem que fazer, pô. Sei, sei, sei. Você já ganhou, você tem 12. Ganhei, ganhei por um. Tá, 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 tô nervoso. Dá pra você ganhar. É possível, é possível. Dá, 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 dá. Nossa, agora vai. Go back, go back, go back. Agora é bom, agora é bom. Nossa, Camila. Vamos lá no Bazanga. É o A? Start. Vai entrar. Start. É. Vai no Bunanga. Filha da puta, meu pau tá melado aqui. Tô louco. Ai, por favor, Deus. Faça com que eu ganhe. Vai que vai dar bom. Vai dar bem, vai dar bem. Tá, eu acredito, hein. Vem cá, bebês. Olha, ele já jogou uns prontos. Precisa de espaço aí, já. Aproveita. Olha que lindo aqui em cima do canto. Aqui em cima tem um monte. Vem, vem, vem. Vem cá, vem cá. Vem cá. Eles saem? Eles saem? Não. Aproveita que isso vai ter mais. Ele tá ganhando, ele tá ganhando. Agora você tá. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Nossa, tá detonando. Ganhei, ganhei, ganhei. Aí, ó. Chupa, chupa, chupa. Nossa. Por 10 a mais. Filha de um cu. Ganhou uma estrela de graça aí, ó. Ganhei duas. A sua de volta e a dele. A sua de volta e a dele. Ó, que beleza. Caralho, eu tô muito feliz. Nossa, eu vou desmancar o império do Todd mafioso mais uma vez. Será que o Canela vai ganhar de novo, então? É isso? Será? Será? Ah, não. Não vou permitir. Não, 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 não. Tem que deixar. Sai daí, ó. Nossa. Puta, mitei, cara. Eu não paro um segundo. Detonou, cara. Boa. Vai, o seu bosta. Eu sou muito show. É sempre assim, né? Eu foco meus esforços no inimigo, aí você chega e crawl. Aí você vira meu inimigo. Não, mas é que... Não, não, não. Eu sou seu amigo. Meu bidibigo. Eu sou muito amigo. Ó, é Mario isso aqui. Lavanquinha anda e o A pula. Tem que passar a fase. É isso. Ah, é? É Mario Bros. É Mario Bros? Jogava muito, jogava muito. Olha lá. Melhor fase. Melhor minigame. Por que que não fazem mais isso? Ah, o joguinho do Mario, que Mario. Você sabia que no jogo do Mario tem jogo do Mario? Do jogo do Mario, do jogo do Mario. Desde jogos do Mario que tem o Mario. Tô regaçando aqui pra variar. Esse é o Luigi. Puta, eu morri. Morreu e não volta nunca mais. Ah, ele volta. Só que tem o delay, né? É. Ai, não tô conseguindo. Ai, eu tenho que ir pra cima nesse aqui. Nossa, já tá em outro lugar já. Mas eu não tô conseguindo passar essa aqui, filha da puta. Mula do caralho. Ai, eu caí. Vai tomar no cu. Ah, entendi. É impossível passar essa. É impossível. Já desisto. Consegui. Te passei. Parece que o jogo virou. Parece que o jogo virou. Tá, eu pulo pra cá. O jogo viral. Agora eu pulo pra cá. Agora eu pulo pra cá. Aonde eu tenho que ir? Vai nuvem, vai nuvem, vai nuvem. Todo está chegando. Todo de novo. Vai, vai, vai. Vai que dá bom. Ah, não deu bom? Ah, é que era tão fácil aquela parte ali. Nossa, tá indo bem. Eu empaquei. Aí se empacou. Aí eu empaquei. Putz. Pra variar, né, meu? Aí tá bom aí, ó. Ainda tenho três moedas. Todo de novo ganhando tá ótimo. Nossa. Eu e o bicho estamos sem estrela total, mano. Isso é tudo fodido. Aham. Sai daí, ó. Que isso? Tá acabando a noite? Tá. É três turnos de noite e três de dia. Ah, entendi. A gente tá vinte e quatro horas aqui. Rolando, né, o jogo, né? No espais são rodeio. Rodeio. Já foi no rodeio? Já. Acho que eu já contei a história quando eu fui no rodeio, não contei? Não sei. Que eu montei no cabrito? Na ovelha? Ah. Eu era muito pequenininho, eu montei na ovelha. Não lembro se você contou. Eu montei numa ovelha, Wilson, no rodeio. Com todo mundo olhando pra mim. Falando, olha lá o mito. Calma aí. No meio? Do rodeio? Caralho. Não, você não contou. Não contei? Contei. É, então. Com detalhes e menes. É, que tinha o rodeio infantil. Acho que foi a única vez na minha vida que eu fui. Ah, eu tenho um bagulho pra não roubar aula? É. Os adultos iam no touro, né? É. E as crianças podiam ir ovelha. Que horror. Era meio que o show do intervalo, as crianças, na ovelha. Ahn. Aí todo mundo montava na ovelha. Eu montei nessa ovelha. Tem foto. Olha. Tem foto, tem registro. Que belezeira. É, eu não fiquei em um segundo em cima da ovelha. É? Eu caí. E saí correndo, chorando. Mas a ovelha, ela fica pistola igual o boi? Cara, eu acho que eu nem que... Oi? Ela fica pistola igual o boi? Acho que fica. Ela fica pistolando? Aham, acho que fica. Caralho, velho. Eu não aguentei ficar um segundo em cima da ovelha. Não sei nem porque que eu fui. Nem a da minha laia montar em ovelha. A gente obrigada. Sua mãe queria tirar foto. É, deve ser. Porra mãe, você me mandou montar na ovelha. Ou eu mesmo era maluco. Queria só porque você queria ser vaqueiro mesmo. Mas você viu que você não tinha jeito e você desistiu pra sempre. Cara, essa foto é muito boa. Eu não sei onde ela tá. Mas eu tô com uma cara de cagaço. Medo? Montado assim. Tipo, cara... Parado ou tava já no trem já? Antes de sair. Antes de abrir a porteira. Sei. Tá ligado? Eu tô com um cagaço, sabe? O semblante do medo. Eu taria também. Caralho, eu tinha medo de macaco. Imagina da... Agora eu não vou usar não. Da ovelha. Puta merda. Mas é uma bela história. Olha que top. A única coisa que eu lembro de montar em coisa é no torno mecânico mesmo. Que isso? Mas há mil anos atrás. É pra roubar. Posso roubar? Pode. Nossa senhora. Rouba essa moto que passou a mil por hora. Sim, passa. Mas o... Opa, ele tem um negócio? Não, eu tinha. Deus queira que não. Ai, como é bom ser vida louca. Eu não paro de imitar, cara. Um segundo. Eu tô com todas as estrelas do jogo. Perdeu os lados total. Eu tô com todas as estrelas do jogo. Eu sou muito bom no jogo. Eu sou imbatível. Não, eu me montei já em torno mecânico. Eu lembro que era engraçado porque ele é tudo bruto, né? Aham. O torno mecânico é um tronco, né? Que você monta. Sim, sim. Eu já fui também. Não aguentei ficar muito tempo. É, esse aí vai ser legal. Quando você manja. Cara, eu preciso muito encontrar. Se eu encontrar essa foto, eu mando pra você. Demorou. Pra você botar na edição. Demorou. Se não tiver foto na edição, ele não mandou. É. E porque eu não encontrei. Porque tem muita foto. Ah, sou eu? Você pode rozoar agora o cenário inteiro. Que isso? Eu não tenho negócio de não roubar, né? Não. Só de andar rápido. Comprar um desse que fosse. Você nem percebe. Quando eu fui no roteio, né? Eu morri de medo porque o boizão, né? Ele é grandão. É grande. Aí... Não fiquei na arquibancada bonitinha. Fiquei lá embaixo, né? Perto da cerquinha onde os palhaços ficam pulando, né? Sim. Pra se esconder. O bagulho chega perto, mano. Treine o chão, cara. É absurdo. Tá louco. Eu não gosto de treinar o assunto, não. Coitado do boi, né, mano? Ah, tá louco. Os caras apertam o saco do boi, mano. É verdade. Por isso que ele tá ali, não curte. Você acha que ele tá lá... Uou, que demais. Quantas cores. Quantas luzes. Nossa, isso é complicado, hein? Você tá apertando o saco dele. O que que é pra fazer? A alavanquinha branca, você mexe as rodas da esquerda. E a alavanquinha amarela, você mexe as rodas da direita. Caralho, velho. Sabe a outra alavanquinha amarela aí? Aqui, né? Parece um mamilo, né? Parece um mamilo, é. Você aperta os dois pra cima, você anda pra cima. É igual... Ah, é igual... Carrinho de controle remoto. Antigo. Puta merda. Não, é... É fudido esse controle. Eu não sei onde a gente tem que ir, pro começo de conversa. O que a gente tem que fazer? Eu não tenho a menor ideia. Tem que chegar no fundo, eu acho. É, acho que é. Tô indo. É aqui mesmo, no fundo. Eu não tenho a menor ideia de como controlar essa buceta de gato. É, eu consegui. Depois você pega a manha. Ah. É igual catamara e damaci. Catarara barari. Catarara... Eu mando esse jogo aí, qual é? A gente tem que jogar. É aquele negócio que você vai... Vai rolando a bolinha, é? Vai rolando a bolinha. É divertido. É divertido. Vamos jogar então, vamos jogar então, vamos jogar então. É o jogo do Gugu, porque é um jogo que você mata um monte de gente enrolando a bola, rodando todo mundo. É divertido. É divertido. É divertido. É divertido. Tô tem mais de um jogo? Tusi eve humble, exe. Tusc ao av These two, tchau! Tấm be play!